Esse dinheiro que eu vou receber, eu vou receber Vou receber meu dinheiro no segundo desemprego Mas eu quero fazer algo, não quero ficar parada Aí eu comecei a trabalhar como diarista Até pra poder receber meus direitos Aí eu comecei a trabalhar como diarista Aí eu fui indicada numa casa, fiquei E nisso foi uma indicação e outra Indicação e outra Sabe o que é você não ter dia pra trabalhar E as pessoas te procurando Por sinal de que eu fazia um bom trabalho Sim, com certeza Então tipo assim, eu vivi Eu sustentei até a minha casa Por várias vezes sozinha E essa fase Eu estava sustentando sozinha Então cada dia eu ia numa casa diferente Eu fiquei um tempão da minha vida Fazendo isso Cansada? Sim Mas eu precisava, eu tinha Três crianças pra cuidar E aí